Ângulo de abertura de 125 graus, apoio lateral até 21 milímetros, amortecedores ajustáveis em 3 níveis e um elevado grau de segurança graças ao parafuso excêntrico. A dobradiça Tiomos Mirro, disponível em nickel e night, oferece-lhe muito mais. Quer se trate de uma porta de espelho ou de uma bela variante de vidro, ambas são possíveis com a dobradiça Tiomos, que proporciona várias vantagens ao fabricante e ao cliente final. O amplo ângulo de abertura de 125 graus, em particular, oferece muitas vantagens. Sobretudo nos armários de casa de banho pequenos com espelho, a área de acesso é muito mais prática e pode retirar os seus itens. Há ainda a vantagem de ter um espelho duplo, ou seja, um espelho no exterior e um no interior e duas portas, para se poder ver por trás na perfeição. O ajuste de todas as prateleiras pode ser facilmente introduzido pelo instalador e deslocado pelo cliente final de forma igualmente fácil. Devido à ausência de saliência que temos aqui, quando abro a dobradiça e abro a porta, não existe qualquer saliência. Isto significa que posso inserir facilmente as prateleiras, bem como voltar a deslocá-las. Instalação rápida e fácil, a dobradiça Tiomos pode ser colocada na placa adaptadora no instante e fixada com um parafuso excêntrico com uma chave de fendas PZ2. Assim, o instalador e o cliente final podem ter a certeza de que o vidro ou o espelho estão realmente seguros e estáveis na dobradiça. Existem duas placas adaptadoras diferentes, consoante a aplicação. Para a variante de vidro, utilizamos o adaptador ZAMAC, que tem um ótimo aspecto exterior e é colado com uma cola ultravioleta. Na variante de espelho, utilizamos o adaptador em aço inoxidável, que tem uma superfície texturada para conseguir uma fixação perfeita e estável ao espelho com a cola de dois componentes. São possíveis espessuras de vidro entre 4mm e 8mm. O apoio lateral da porta é possível até 19mm e, se utilizar totalmente a margem de ajuste, ou seja, o ajuste lateral, é possível até 21mm. Isto proporciona naturalmente um elevado nível de conforto, além de não se ver qualquer aresta na lateral do corpo, o que resulta num design muito harmonioso e simples. Já que estamos a falar do apoio lateral, aqui está mais uma vantagem da dobradiça Tiomes Mirro. A mesma dobradiça pode ser utilizada para realizar apoios completamente diferentes. Dependendo da posição de colagem e da placa de montagem, é possível obter portas de sobreposição total, sobreposição parcial e de embutir com a dobradiça Tiomes Mirro. A variante Click On significa que pode ser montada na respectiva placa de montagem sem ferramentas e muito facilmente. Também temos um marcador visual lateral para o ajudar a encontrar a posição na placa de montagem e encaixá-la, e a porta está montada de forma correta e segura no móvel. Estão disponíveis três variantes, com amortecimento, sem amortecimento e com abertura automática. Na variante com amortecimento, temos obviamente a opção de a dobradiça e a porta fecharem de forma silenciosa e suave. Existe ainda uma alavanca na parte de trás que permite ajustar os diferentes níveis de amortecimento em três posições. Assim, posso definir a velocidade de fecho individualmente, independentemente do tamanho e do peso da porta. Na variante sem amortecedor, pode ver-se a diferença de não haver amortecedor no braço da dobradiça. Especialmente em combinação com portas pequenas, faz sentido ter uma dobradiça com amortecedor e outra sem amortecedor. A terceira variante é o sistema de abertura automática, que tem a grande vantagem de assumir a abertura da porta em painéis dianteiros sem puxador e abri-la completamente. Para obter um alinhamento das juntas perfeito, a dobradiça pode igualmente ser ajustada em três dimensões. Em profundidade, em altura e naturalmente também na lateral. Aqui fica outra dica minha, no que diz respeito ao ajuste da altura, deve utilizar sempre a placa de montagem ECO. Não se esqueça de ver o vídeo de montagem da dobradiça Tiomas Mirro no YouTube, cuja ligação se encontra abaixo. Até lá, desejo-lhe as maiores felicidades e muito sucesso! Até lá, desejo-lhe as maiores!